E um homem de 22 anos foi preso depois de furtar uniformes e objetos pessoais com inscrições da Prefeitura de Rio Preto ontem à noite na UBS do Jardim Americano. Melissa Alcântara está no local e conta os detalhes pra gente. Boa tarde, Mel. Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, o suspeito de 22 anos era foragido do CPP, o Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto. Ele foi surpreendido dentro da unidade de saúde pela guarda municipal. Quando foi visto, ele se assustou, claro, tentou fugir, pulou o muro de uma escola que fica aqui nos fundos, mas foi pego dentro da instituição. O bandido levava uma sacola, dentro dela haviam objetos pessoais e também uniformes de agentes de saúde. E a polícia acredita, Jéssica, que esse suspeito iria usar esses uniformes para praticar outros crimes. Ele foi preso, então, encaminhado para a central de flagrantes, de lá, levado para a carceragem da DIG. O material apreendido já foi devolvido aqui para a unidade. Jéssica. Tá certo, Melissa Alcântara. Obrigada pelas informações.